Olá, seja bem-vindo. Vamos observar agora os resultados da Allied Tecnologia aqui. Vamos ver os números aqui do 3T23, começando aqui pela base anual, 3T22 contra 3T23. Depois faremos a base trimestral, 2T23 contra o 3T23, depois os 9 meses e alguns outros números, indicadores e custos. Vamos lá. A margem bruta passou de 15,4% para 10,4%, uma que era de 5 pontos percentuais. A margem operacional passou de 3,45% para 2,7%, uma que era de 0,74% percentual. Margem EBITDA ajustado de 5,65% para 3,8%, uma que era de 1,8% percentuais. E a margem líquida subiu um pouquinho aqui, de 0,55% para 1,28%, um ganho de 0,73% percentual. A receita líquida avançou 35%, excelente, que ganho de receita é sempre bom, passou de 1,127.000 para 1,522.000, um ganho de 394.000, o lucro bruto caiu 9%, passando de 173.000, para 158.000, 15.000 aqui a menos, 15.7% ou 9% a menos. Lucro operacional subiu 6,1%, passou de 38.896 para 41.261, um ganho de 2.365.000. EBITDA ajustado de 63.000, para 57.000, uma queda de 9,1% e o lucro saiu de 6.207.000 para 19.518.000, um ganho aqui de 214% ou 13.000 a mais. Bom, vemos de positivo aqui o ganho de receita, que justifica aí por que o lucro aumentou, né? Nós ganhamos aqui 394.000 de receita, excelente, apesar da queda aqui no lucro bruto e o EBITDA também aqui caiu, mas tivemos aqui um ponto bastante positivo, que foi o ganho de receita, excelente ganho de receita, consequentemente aí também aumento no lucro. Vamos ver agora aqui a base trimestral, 2T23 contra o 3T23, a margem bruta passou de 11% para 10.4, uma queda aqui de 0.6 ponto percentual. A margem operacional passou de 3.4 para 2.7, uma queda de 0.68 ponto percentual e a margem EBITDA ajustado de 4.58 para 3.8%, uma queda de 0.8 ponto percentual. E a margem líquida de 1.091% para 1.28, um leve ganho aqui de 0.2 ponto percentual. Receita líquida aqui já caiu, passou de 1.540.000 para 1.522.000, uma queda aqui de 1.2%. O lucro bruto passou de 169.000 para 158, que era de 6.7%, lucro operacional de 52.000 para 41.000, uma queda de 21% e EBITDA ajustado de 70.000.6 para 58.000, aqui arredondando, uma queda de 18%. E o lucro aumentou de 16.861 para 19.518, um ganho de 15%. Bom, apesar do ganho aqui no lucro, nós tivemos muitos pontos negativos, que era de receita, queda aqui lucro operacional e EBITDA também, ok? Então aqui já foi mais negativo. Vamos ver os 9 meses agora então para ver como é que fica a situação e parece não estar muito boa aqui por enquanto, porém está chegando aí final de ano, Natal, né? Estamos já confeccionando o 4T23 aí, costuma-se ter mais forte realmente em função de Natal, então vamos ficar otimistas aqui. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor curta o vídeo, deixa o like, isso é muito importante para a relevância do vídeo aqui no YouTube, para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também buscam mais conhecimento. Vamos continuar. A margem bruta passou de 14.5 para 11.3, uma perda aqui de 3.2 pontos percentuais. A margem operacional passou de 4% para 3.2, uma queda de 0.86 ponto percentual, a margem EBITDA ajustada de 5.5 para 4.4, uma queda aqui de 1.16 pontos percentuais. E a margem líquida de 1.4% para 1.2, uma queda de 0.2 ponto percentual. A receita aqui avançou excelente, 17% aqui, mesmo que a empresa acabe não dando tanto lucro, que o lucro não aumente tanto, o fato de aumentar a receita acaba sendo um fator bastante positivo para aí, pelo menos, manter o valor das ações, né? E a receita aqui está muito boa e aumentou bastante, ó. Passou de 3.765.000 para 4.425.000, muito bom. Lucro bruto de 549.000 aqui, arredondando para 503, uma queda de 8.4%. Lucro operacional de 153.7 para 142.8, uma queda de 7.1%, EBITDA ajustada caiu 6.9% de 209.9 para 195.4, 14.000 aqui a menos. E o lucro saiu de 52.752 para 52.699. Aqui houve uma leve queda de lucro, vamos entender por que na parte de custo, por que a receita aqui subiu 17% e o lucro caiu 0.1%. Vamos entender em breve aí. Bom, então aqui pelos 9 meses, ok, excelente ganho de receita, porém, não tivemos aqui ganho no lucro. Vamos entender já por que, mas aqui é um ponto bastante positivo, ok? Aliás, o único ponto positivo aqui é o ganho de receita, né? Que, por sinal, é um ótimo ponto positivo. Vamos ver aqui, então, outros números agora. Receita líquida últimos 12 meses, 5.787.000, lucro aqui últimos 12 meses, 76.000, e já a margem aqui líquida ficou em 1.3%. Aliás, apesar de ser baixa, né, pelo menos é uma margem positiva, né? Que o varejo aí realmente anda bastante complicado, mas é bom ver que a empresa está conseguindo aqui bons resultados, né? Com o varejo aí tão complicado. O lucro por ação, 3T23, ficou em 21 centavos. 9 meses, 2023, ficou em 57 centavos. E últimos 12 meses, lucro por ação está em 82 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 6 reais, 47 centavos. PL 12 meses está até que bom aqui, 7.93. Eu acho um PL abaixo de 10, um PL bom. E até que está bom aqui, 7.93, muito bom. PVP, 0.39, ou seja, a ação está com desconto. O valor patrimonial por ação aqui está a 16 reais e 66 centavos, ou seja, estamos pagando 6,47 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 16,66 aqui. O desconto de 60% aqui. Então, quando o PVP está abaixo de 1, a ação está descontada. Uma ação com desconto, com uma empresa aqui, dando lucro. Muito bom. Importante ficar de olho aí. Já aqui, o capital social do 2T23 para o 3T23 não teve variação. Número de ações aqui também permaneceu o mesmo. Não houve alteração. Valor de mercado, 603 mil. Dividendo nos últimos 12 meses, 5,5%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 20.717 mil. E a empresa possui aqui lucro acumulado de 52.699 mil. A alavancagem está boa aqui, está em 1, com uma dívida líquida aqui de 256.4 e um EBIT da ajustado de 267 mil. A alavancagem em 1 está boa, a alavancagem, já aqui pelo patrimônio líquido, está bem baixa, 0.2. Bom, na parte da alavancagem, realmente a empresa está indo bem. E apesar do resultado financeiro líquido aqui, a empresa está indo bem aqui com a alavancagem. Vamos ver agora então aqui a parte de custos, 9 meses 2022 com 9 meses 2023. Vamos entender aí por que a receita subiu e o lucro caiu. Vamos lá. Bom, a receita subiu aqui 17,5%, porém os custos aqui de bens e serviços vendidos, eles também aumentaram aqui. Passou de 3.216 mil para 3.922 mil. Ou seja, ganhamos aqui na receita 659 mil, porém já perdemos aqui nos custos. Então já fechamos aqui o lucro bruto com uma queda de 46 mil ou menos 8,4%, porque os custos aqui subiram mais do que o ganho da receita. Então com as despesas operacionais que tiveram uma leve queda aqui, 395 mil para 360, um ganho aqui de 35 mil para a empresa, já que foi uma queda aqui de despesas, 8,9% aqui de queda nas despesas. O lucro operacional saiu de 153 mil, 7 para 142, menos 10 mil aqui, já que, obviamente aqui observado, principalmente aqui tivemos um aumento nos custos. Então vai afetando aí todos os próximos números. Então com o lucro operacional aqui, 7,1% a menos, ou 11 mil aqui arredondando, mais o resultado financeiro líquido aqui, que teve uma melhora, passou de menos 102 mil aqui arredondando para menos 94. Ganhamos aqui 7 mil, 7 ou 7,7% aqui de redução do resultado financeiro líquido, de negativo para menos negativo. Fechamos aqui com o lucro antes dos impostos, 9 meses 22, 52 mil, contra aqui 9 meses 23, 48 mil, já que perdemos bastante aqui com o aumento dos custos, apesar do ganho ali na receita líquida. Adicionando aqui os impostos, os créditos, fechamos aqui 9 meses 22, imposto de renda e contribuição social, ok? Fechamos aqui 9 meses 22, com 52 mil, 7 e fechamos 9 meses 23, com uma leve queda aqui de 0,1%, 52 mil, 699. Bom, isso explica porque que tivemos uma leve queda aqui no lucro, apesar do ganho da receita, porém aí com aumento dos custos aqui. Vamos ver brevemente então o histórico da evolução aqui do valor das ações ao longo do ano. Elas começaram o ano valendo R$ 5,80, com base na última cotação R$ 6,47, que vale a um ganho de R$ 0,67 por ação ou 11,6% a mais. Já observando um ano atrás, ela valia R$ 6,40, com base na cotação atual de R$ 6,47, que vale a um ganho de R$ 0,07 por ação ou 1,1% aqui de ganho. Vamos ver aqui no gráfico, lá no começo do ano, vamos para lá aqui, R$ 2 de janeiro de 2023, R$ 5,80. Ela subiu aqui a partir do mês 5, aí possivelmente pegando a carona já também, né? Com a queda da Selic, na expectativa da queda da Selic. Porém, vamos ver os números porque é sempre importante correlacionar os gráficos com os números. Vamos ver aqui, do 1T23 para o 2T23, tivemos ganho aqui de receita aqui de 13%. O lucro também aumentou um pouquinho aqui, embora a margem tenha diminuído, né? O lucro aumentou aqui 3,3%, porém, houve aqui uma perda de 0,1% aqui na margem. E do 2T23 para o 3T23, já observado aí, nós tivemos uma leve queda aqui na receita de R$ 1,540 para R$ 1,522, embora o lucro tenha aumentado aqui, né? Consequentemente, também a margem ganhou um pouquinho a mais aqui. A gente observa aqui a empresa, que vamos ver por semestres, a empresa não costuma ter resultados ruins, né? A gente observando aqui, ela costuma ter aí realmente a receita, costuma ser boa, não costuma tomar prejuízo. Foi realmente aí perda de margem, desde que a pandemia começou, a empresa vem perdendo margem. Então, é só um ponto a ser observado aí. Vamos ver lá quando é que ela estreou na bolsa, porque é importante ter conhecimento destes fatos aqui, ó. Lá nos R$ 16,00 em 2021, e chegou a bater ali absurdamente, subiu lá para os R$ 40,00, né? Realmente muito absurda aqui essa alta, porém, no começo de 2021, e foi quando ela teve a IPO aqui, a partir do mês 4, muitas empresas estavam subindo de forma ali desordenada, né? O que não fez o menor sentido, porque a Selic vinha subindo bastante aqui em 2021, e não faz o menor sentido. Tava uma competição aqui, né? De ver quem subia mais, se eram as ações, não somente da Allied, mas do mercado em geral aí, se as ações subiam mais ou se a Selic subia mais, porque altas taxas de juros realmente trazem problemas para a bolsa, né? Não só para as empresas que estão na bolsa, mas para a bolsa também. Então, ela foi subindo aqui, muitas empresas tiveram esse movimento aqui até o meio do ano 2021, e a Selic subindo lá também, galopando, né? Então, quando ficou bem sério o negócio ali, opa, a Selic veio para ficar aí com taxas altas, né? Então, o mercado já antecipando aí, né? Que normalmente é estranho, é curioso observar que normalmente antes de fatos catastróficos aí na bolsa, as ações costumam subir bastante, né? Isso aconteceu também em 2019, antes da pandemia, no segundo semestre de 2019, antes da pandemia, especificamente aí no último trimestre de 2019, as ações passaram a subir bastante, e depois caíram com a pandemia, né? E aqui também, as ações subiram bastante quando a Selic estava subindo, o que realmente não fez sentido algum aí, ainda mais depois da IPO, né? Foi um momento muito ruim aqui para estrear na bolsa, mas elas saíram aqui dos R$15,00 e R$16,00 para os R$40,00, absurdo isso. E passaram a cair já com o mercado antecipando aí os problemas que altas taxas de juros trazem para a economia, além de outros tipos de investimentos com altas taxas de juros se tornarem mais atraentes na renda fixa, então muitos investidores saíram da bolsa e as ações foram caindo, foram despencando aqui, mas ela estreou até que cara ali, né? Observando os números, vamos ver como é que estavam os números ali em 2021 aqui, ó, receita líquida de R$3,00,00, aqui R$2,00,00, com lucro de R$150,00,00, R$198,00 aqui no 1S21, aqui 2S21, já tivemos aqui aumento de receita, porém tivemos queda aqui já no lucro e as margens já caindo, né? consequência aí realmente de altas taxas de juros, né? Mais despesas financeiras subtraindo aí dos lucros das empresas e as empresas têm que vender mais, têm que aumentar a receita para compensar aí a possível queda de lucro, né? Então com margens mais espremidas, como estamos vendo aqui agora, uma leve recuperação aqui do 2S23, embora ainda falte aqui um trimestre para fechar o 2S23, porém já vemos uma possível recuperação aqui a partir de 2023 e vamos esperar que realmente essa recuperação venha para ficar, mas a empresa costuma entregar bons resultados, né? Mas a economia aí, não somente nacional, mas global, realmente não tem ajuda, ainda mais a economia de desenvolvimento acaba sendo um pouco mais complicada e sofrendo mais com altas taxas de juros, né? Mas os números realmente são bons, né? A questão é realmente da economia, o momento aí que não favoreceu bastante e a empresa pode realmente ter estreado ali com a ação cara, né? É importante saber determinar o valor de uma ação, não somente observar o preço dela, mas o valor. Por isso que é importante ficar de olho no PL para entender se uma ação está cara ou barata. E com base neste PL aqui agora de R$7,93, com o VPA aqui já observado e o PVP, a ação não está cara, então desde que ela continue entregando bons números, receita crescendo e o lucro crescendo, obviamente a empresa realmente pode voltar a subir aqui na bolsa, ok? Mas temos que monitorar estes números. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Light. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, para a Light, sucesso para todos e até a próxima! Tchau!